Se me ponho a cismar em outras eras Em que recantei, em que era querida Parece-me que foi noutras esferas Parece-me que foi numa outra vida E a minha triste boca dolorida Que de antes tinha ouvido das primaveras Esbate as linhas graves e severas E caí no abandono de esquecida E fico pensativa olhando o vago Toma brandura plácida milagro O meu rosto de monja de marfim E as lágrimas que choro, branca e calma Ninguém as vê brotar dentro da alma Ninguém as vê cair dentro de mim E as lágrimas que choro, branca e calma Ninguém as vê brotar dentro da alma Ninguém as vê cair dentro de mim Se me ponho a cismar em outras eras Em que recantei, em que era querida E as lágrimas que choro, branca e calma Ninguém as vê brotar dentro da alma Ninguém as vê cair dentro de mim E as lágrimas que choro, branca e calma Ninguém as vê brotar dentro da alma Ninguém as vê cair dentro de mim Ninguém as vê brotar dentro da alma 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 Ninguém as vê cair 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 dentro da alma E as lágrimas que choro, branca e calma Ninguém as vê brotar dentro da alma Ninguém as vê cair dentro de mim E as lágrimas que choro, branca e calma Ninguém as vê brotar dentro da alma Ninguém as vê cair dentro de mim